O povo gosta de comemoração, né? Assim como eu. Nossa câmera flagra cada gesto e história, né? É, cada gesto, cada história e que foram contadas, né? A Alessandra e o Flávio Mota foram conferir de perto as famílias participando desse evento. Vamos dar uma olhada aqui na reportagem. O ponto alto do patriotismo brasileiro. A cada marcha sob os acordes das fanfarras, das sirenes das viaturas, das forças de segurança, das apresentações coreografadas dos pelotões, o orgulho de quem desfilava e a emoção de milhares de pessoas que acompanhavam falavam nos gestos concentrados e empolgados. A grande maioria da população que acordou cedo para prestigiar o desfile cívico com o celular nas mãos não queria perder nenhum momento, como a Bruna, que fez questão de guardar também na memória do aparelho a apresentação do filhão. Pra mim, como mãe, o coração transborda de alegria e o dele também por honrar a polícia militar e o colégio Tiradentes. É maravilhoso. Essa família aí sabia bem quem queria ver no desfile. Maurício! Ao todo, mais de duas mil pessoas em quase 80 pelotões fizeram um percurso no centro de governador Valadares. Dona Rosália, de 74 anos, é do grupo da terceira idade e mesmo não tão bem de saúde, fez esforço para desfilar. Eu vi por causa das vezes, de certos problemas, saúde, né? Mas, acontece que a gente não poderia deixar passar esse dia tão brilhante na nossa vida, né? Os pequenos Maria Cecília e José Miguel, pela primeira vez de farda, fizeram questão de desfilar junto com o tio, o policial penal. Ele é muito bonito, eu quero ficar igual ao meu tio. O policial trabalha muito bom. Orgulhoso, né? Em saber que eles admiram o trabalho da gente e a vontade deles de um dia estar na área também, atuar na área aí. É um orgulho pra gente. Além de ser o ponto alto do orgulho de ser brasileiro e celebrar os 201 anos da independência do nosso Brasil, aqui na Avenida, gerações se encontram e revivem memórias. Eu lembro da minha infância, quando eu era criança, né? Minha mãe trazia gente pra participar, né? Pra festejar, né? Esse momento tão histórico, né? Ser brasileira é muito importante, né? Isso que é ser patriota, né? Participar da formação da pátria do nosso país aí. É gratificante. Porque antes eu trazia a minha filha. Hoje eu já estou com 70 anos, é ela agora que vem me trazer e juntamente com o neto. Vocês se lembram da pequena Isabela e da escola Adélia Ribas, que estava ansiosa em desfilar para orgulhar o papai? Porque eu queria que meu pai orgulhasse de mim. Olha ela aí, ó. Toda já no aquecimento para entrar na Avenida. Será que agora ela está menos apreensiva? É um frio na barriga, todo mundo vai ver. É um pouquinho de vergonha. Mas vai estar tudo certo, se Deus quiser. E o papai, ficou orgulhoso? Ficou. É um orgulho, né? Pra nós, pra família, pro pai, pra mãe. É muito bom também estar aqui, né? Pra mostrar a nossa independência, dar o nosso sangue pelo nosso Brasil. É muito orgulho pra gente. E por falar em orgulho, memória e emoção, esse pequeno, também da escola Adélia Ribas, sabe que o que ele viveu aqui vai ser parte de um encontro que ele terá com ele mesmo no futuro. Eu vou ficar sem palavras. Tipo, eu tocando quando eu ser pequeno, eu vou lembrar desse momento, foi muito bom. Sensacional! E o Garotinho tá usando a nova linguagem, né? Tipo. É, eu vou ficar tipo. Ha, ha, ha!